E ainda falando de saúde pública, o Hospital da Mulher do Agreste deve ser entregue até dezembro deste ano. Foi o que prometeu a governadora Raquel Lira durante uma visita feita hoje a Caruaru no Agreste do Estado. A obra já dura cerca de 10 anos. A visita da governadora Raquel Lira pelo Agreste começou pelas obras do Hospital da Mulher. Sem conclusão, desde 2015, a obra foi acelerada em janeiro deste ano com investimento inicial de 10 milhões de reais. A unidade deve permitir a descentralização do atendimento materno-infantil de Pernambuco. Por volta das 11h10 da manhã, Raquel chegou à escola de referência professor Vicente Monteiro no centro da cidade. Secretários estaduais e prefeitos do Agreste acompanharam a visita. A gente está rodando Pernambuco inteiro. Começamos por Petrolina, invertendo a lógica, garantindo o olhar do nosso estado para o interior de Pernambuco. Rodamos pelo sertão do Araripe, pelo sertão do Pajeú, pelo sertão de Itaparica. E agora na alegria de poder estar aqui no nosso Agreste Central, ser recebido na minha cidade, para escutar a população e a gente conseguir elaborar o nosso plano plurianual, a nossa lei orçamentária, de acordo com as prioridades escolhidas por cada uma das regiões. No evento foram discutidas pautas como educação, segurança, saúde, recursos hídricos, cultura, entre outros. A população apresentou os problemas enfrentados em diversas áreas. O cachê dos artistas que atuaram no São João de Caruaru também esteve na pauta. A gente trabalhando conosco não receberam ainda. A gente trabalhou no polo itinerante, que é na estação ferroviária, que é o grupo Pernas para Circular, com o mestre Sebastião Alves, que é o patrimônio vivo de Caruaru, e é mamulengueiro. E até esse presente data a gente não recebeu. Durante as escutas da população, o sindicato dos professores realizou uma manifestação. Com faixas, a categoria cobrou o pagamento do reajuste salarial ao governo do estado. A governadora tem anunciado em propaganda 5,5 bilhões de reais em educação. E aí por que não pagou reajuste na carreira profissional de 52 mil trabalhadores em educação? Então é a nossa pauta, é o piso que está sendo pago para apenas as pessoas que estão abaixo dele. Sobre a questão do reajuste salarial, nós temos mesa de negociação permanente instalada e a Secretaria de Administração está dialogando com a categoria, como com todas as outras categorias. Por que a gente não conseguiu dar o reajuste igual ao valor de aumento do piso? Porque nós estamos no limite da lei de responsabilidade fiscal. Ainda em resposta às demandas da população, a governadora anunciou a conclusão de obras, como o Hospital da Mulher e da Barragem de Serro Azul, em Panelas. Eu tenho uma ordem de serviço, a ordem de serviço para a conclusão da Barragem de Panelas. Foram anos de espera para a conclusão dessa barragem. E essa barragem, como a de Serro Azul, ela não serve somente para estancar as cheias do Rio UNA, para poder proteger a população que vive nesse entorno. Depois de Caruaru, a comitiva seguiu para Santa Cruz do Capo Baribe.